Você que acompanhou o Cidade Alerta nesta quinta-feira, nós falamos no começo do programa que tem vizinhos que se dão bem. O cara aumenta o som, o vizinho vai lá, dá uma baixadinha um pouquinho, o cara vai lá e baixa. Mas tem vizinho que se incomoda com o som e não quer baixar. Ah, ou tá gritando lá pra baixar, não vou baixar. E aconteceu, e aconteceu um caso que infelizmente termina em tragédia. Não foi o primeiro. Volta e meia, se você pesquisar, vai ver. Cada caso que tem som alto acaba terminando em briga, esfaqueamento e até morte. Foi o que aconteceu com um blumenauense que acabou discutindo com o seu vizinho porque o som estava alto demais. O que aconteceu? Bate-boca entre os dois, agressões físicas, palavras, gritaria e quatro tiros disparados. Pá, 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 pá. Aí todo mundo apavorado, o que aconteceu? Tava brigando até agora. Quatro tiros. Quando alguém chega lá no local onde ele estava discutindo, tem um corpo estendido no chão. Nesse confronto, uma pessoa perdeu a vida. E essa pessoa morava em Blumenau. Você que acompanha o Cidade Alerta, agora preste atenção que a gente vai trazer em detalhes, mais detalhado, como tudo aconteceu. De uma discussão, por causa de um som alto, que terminou em morte. Olha na tela, preste atenção. Ele se diz arrependido. Antônio Humia do Rio, empresário do setor de imóveis, diz que só queria se defender. Então o senhor se arrepende? Antônio Humia do Rio, mas sem dúvida, eu jamais queria que isso tivesse acontecido, doutor, mas eu estava lutando por viver. Antônio morava nesse prédio há um ano. Quando veio para cá, a vítima já residia no prédio. Passados alguns meses, ele começou a se incomodar com o volume do som, que vinha do apartamento embaixo. Segundo o empresário, ele tentou conversar com o Douglas. Pedir para o vizinho abaixar o volume do som, principalmente aos domingos. Não teve acordo. Quando que toda essa questão de som alto começou? Há mais ou menos quanto tempo? Começou, por sério. Há muitos meses, há prédio. Antônio reclamou com um dos moradores do prédio. Falou com o síndico. Disse que na próxima vez que o volume do som o incomodasse, se fosse preciso, iria agredir o vizinho. Não estou aguentando mais. Eu acho que até a próxima vez que eu for lá, eu vou descer e dar uma porrada nele. Ele falou bem assim. Eu até fiquei um pouco assustado dele ter falado dessa maneira. Eu falei assim, olha, não é assim que se resolve as coisas. Se você partir para a porrada, você vai perder a razão. Se você puder, quando eu for isso a próxima vez, você me interpone ou você faça uma anotação no livro de ocorrência. O empresário não seguiu as orientações. Na tarde de domingo 20 de maio passado, ele saiu do apartamento armado, desceu as escadas e foi bater na porta do vizinho. Eu pedi para ele, para que ele abaixasse o som. Ele já começou a responder de uma maneira violenta. Ele é uma pessoa violenta. Eu já sabia que ele era uma pessoa violenta. Eu já tinha pedido anteriormente para ele abaixar o som em outras vezes. E ele nunca fez nada. Ele sempre continuou, sempre fez o que quis. Sempre quebochou da gente. Então, eu pude saber já que ele é uma pessoa violenta que já tinha me ameaçado. Eu fui armado. O empresário tinha duas armas registradas. Uma guardada em seu apartamento e outra na cintura, segundo a fase de investigações. Na justiça, Antônio disse que a conversa com o vizinho teria durado poucos minutos. Quando eu cheguei na porta do apartamento dele, eu pedi para ele abaixar o som. Eu falei, por favor, você faz isso sempre. Eu sempre te peço, por favor, não faça assim. Não vou abaixar nada e tal. E a coisa foi tomando um volume e o coração disparou. E aí, aqueles dez segundos, assim, e ele veio para cima de mim e eu me enrolei com ele. Eu estava armado, ele pegou minha arma e atirou em mim. Mas o senhor chegou a mostrar a arma a ele? Onde que o senhor estava? A arma estava onde nesse momento? O senhor foi portando a arma? O senhor foi com a arma em punho? A arma estava na minha cintura, guardada. Mas na hora do rola, do bate, do tudo, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que aquela arma acabou na mão dele. Moradores do prédio testemunharam a briga. Ouviram xingamentos. O Antônio pediu para ele abaixar, o dobro disse que não ia abaixar, que estava no direito dele, que era domingo. E só que é isso, assim, né? A discussão foi essa, apagressiva, de voz alta e sem muito conteúdo, sem muita conversa, na verdade. Aí, um tempo depois, meu namorado foi ir para o quarto, ligar para o síndico. E aí, meu namorado foi olhar a imagem de novo, né? Porque a discussão continuava. E aí, ele voltou para o quarto, daí, muito assustado, dizendo que viu que o Antônio estava com uma arma aqui atrás. O vizinho era Douglas Regis Junques, de 35 anos, natural de Santa Catarina, engenheiro do setor de tecnologia. Ele foi baleado com três tiros na cabeça e peito. Morreu na hora. Na época, entramos no prédio. Fomos ao apartamento da vítima. A gente ainda tenta compreender, né, como, de forma cruel. Um dos disparos atingiu a mão de Antônio. Uma coisa muito violenta, muito rápida, e com muita adrenalina, eu estava pensando em não morrer. Esse tiro que atingiu o senhor foi disparado pelo senhor mesmo. Eu não sei, nós dois estávamos disputando a arma. Eu não consigo dizer para a senhora. Antônio levou a arma do crime, pegou o carro no estacionamento e seguiu para o hospital Cajuru, em Curitiba. A APM foi atrás dele. Logo em seguida, ele teria se deslocado até a unidade do hospitalar e foi atendido. A polícia militar tomou ciência disso, foi até o local e fez a sua prisão em flagrante. A polícia fez todos os laudos, fez toda a apuragem e constatou que haviam quatro disparos e que ele caiu para dentro da casa. O corpo foi encontrado dentro da casa. E para nós é angustiante saber que aqui, aqui, perdeu a vida. De uma forma fútil, de uma forma inexplicável nesse momento. O empresário hoje é réu pelo crime de homicídio.